Oi gente, eu tô aqui em Siviriei, na pequena vilagem aqui, ó Tem quase nada nessa cidadezinha Mas eu tô passando por aqui pra mostrar pra vocês Sobre essa casa de queijos, que é tipo uma queijaria Eu vou mostrar pra vocês como que funciona aquela máquina de queijo Que tá ali na frente, ó Essa aqui, tipo quando você não tem mais tempo Ou aliás, quando você vem na loja, tá fechada Você pode comprar o queijo na maquininha com a moeda Então vamos lá que eu vou mostrar como funciona Pra mostrar pra vocês essa máquina aqui É uma medida bem prática que eles encontraram Para você comer uma comida automática Uma fúndio automática, na verdade, né Quem tá com vontade de comer uma fúndio e tá tudo fechado como agora, né Aí eles vêm aqui Aí ele marca o nome da mercadoria Agora, no momento, eu vim comprar um leite Em caixa Aqui, ó Tá ali o número do leite Eu aperto aqui na máquina o número Cinquenta Aqui vai aparecer o preço do leite Eu vou colocar aqui, né Aí eu vou colocar de novo cinquenta Que é o número do meu produto E o produto vai cair fresquinho pra vocês Essa máquina aqui é refrigerada E eu vou pegar o meu produto Muito prático Se você tá tudo fechado assim na rua Você tá aqui Você vem É muito prático, gente Muito legal Aí se você quiser comer uma fúndio No caso, né Fúndio, eu amo fúndio Tem o pão também da fúndio Que eles vendem na máquina aqui, ó Tchau